Tá aí ó, agora estamos aqui com o vídeo da Ferrari F80, aqui de novo no canal do Top Gear e uma breve retrospectiva, certo? Ferraris especiais, eu vou pular 288 GTO, mas eu vou entrar na F40, porque daí começaram esses nomes né, F alguma coisa, a gente entrou na F40 que era um carro de competição, chassi tubular, com o motor V8 turbinado que eu já mostrei no clube de membros, eu tenho um vídeo falando do motor da F40 em detalhes e um dos carros mais icônicos da história, um dos carros mais belos da história, eterno, imortal, inegável, certo? Aí vai, pula 10 anos, o Enzo já tinha falecido, a gente estava com o Montezemolo e aí sai a F50, que também é um carro sensacional, há algumas discussões em relação ao design e tal, a gente está nos anos 90, queijo derretido, mas lá a gente tinha um motor de Fórmula 1 fazendo parte da estrutura do carro e parafusado numa bolha de fibra de carbono, numa estrutura ali na frente né, eu não lembro se era 100% de fibra de carbono, tinha fibra de carbono na composição. Ok, o carro vendeu pouco, mas é um ícone, inegável, certo? Aí a gente entra na Enzo, já lá com o Schumacher, na época do Schumacher, Ferrari já vencendo corridas de Fórmula 1, não mais com o motor de origem de Fórmula 1, mas com o F140, que é o motor V12, que começou lá nos anos 2000, que é vendido até hoje e a Enzo é considerada a F60, certo? A gente pula 10 anos de novo, a gente tem a F70, também conhecida como LaFerrari, motor central traseiro V12, o mesmo F40, mas unido a ele um powertrain híbrido. Hum, pelo híbrido, vai, mas tudo bem. E agora a gente tem a F80, e aí que eu toquei no título do vídeo. F80, 1200 cavalos, 4x4, LaFerrari Successor. Vamos dar uma olhada juntos. O pessoal aqui do time, ali da sala de edição, falou, você vai se decepcionar com esse carro, Guilherme, será? Vamos ver, eu não vi nada ainda. Aí isso foi o comentário que eu ouvi. Então, Boris Casoy. Botão Stout, roda de fibra de carbono. Aquele scoop no meio, um escapamento redondo, uma lanterna chata. Nossa, nossa, o carro tá quadrado. Tem uma asa. Tem portas com ângulo de eco. Uau. Nossa, é uma Daytona. Quê? Tem um mix de F40. Olha esse painel lateral e dianteiro de F40. Depois a gente vai pra frente da Daytona, que na verdade tem um novo nome hoje, 12 cilindros. Nossa, o mas... Cara, não ornou, velho. Tô sendo sincero. Tudo bem, é um show car, é um carro pra dar porrada. Ele, que nem eu falei, que a W1 não foi tão ousada. Aqui os caras foram ousados. Adorei esse paralama dianteiro aqui com o final da porta ali, invocando a F40, né? Aí ele é reto. O corte é reto, a linha que ele termina ali na porta, ele é reto. Tem o escudo da Ferrari ali, só que depois entra uma porta que ela é redonda, certo? Então eu tô falando disso aqui, olha aí, reto, ângulos, reto, 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 reto. E aí a porta é redonda. E aqui a gente tem um finalzinho, um reto aqui. É um mix de dois mundos, por que não? Mas, enfim, vamos continuar. A porta era de McLaren, cara. Ousado. Bem-vindos a todos. Cara, que carro estranho, mano. Fibra de carbono aqui. Cara, é inegável que é um soco na cara, mas... Ainda não sei se isso aqui vai ser classificado no time dos carros belos. Ousado é. A Ferrari 80. O helicórnio que todo mundo espera. A última expressão da tecnologia e desempenho. Tecnologia e desempenho. E beleza. Olha lá. Olha a introdução que eu acabei de dar. Olha lá. Olha como a F40 ainda é a mais bonita de todas. Olha, olha ali. Caralho. F50, F60, F70. Muito bonita. Muito bonita a LaFerrari. Muito bonita a 210. O vídeo é sobre a F80, eu não vou parar, mas... Esse carro merece. Ele já tem vídeo. Ele já tem vídeo. Agora, olhando desse ângulo, as coisas mudaram, senhores. Tem uma invocação de F40. É um mix de Daytona com a F40. Uau! Olha essa tampa traseira. Só que eu estou com um filtro aqui em cima. Provavelmente a gente vai ver ela de novo. 499, que eu já mostrei aqui no canal. Pega o V6 da 499. Uau! Lembra que a gente mostrou o vídeo em Le Mans, que eu estava lá, e aí o Anderson, que era mecânico da Ferrari brasileiro, que foi estudar na Itália, entrou na equipe de competição de Le Mans, me explicou um pouco desse carro. Vou deixar o link para você ver aqui, se você não viu ainda esse vídeo. Brasileiro e Le Mans me explicando da 499. O carro, o 50 e 51 que a gente viu lá, ganhou em Le Mans quando eu estava, e depois em São Paulo, era o 51 que tinha ganhado em 2024, né? E eles parecem que estão usando o mesmo powertrain. Ele só recebeu as informações do carro há uma hora atrás. Olha lá o chassi do carro. Então, o objetivo da Ferrari é trazer uma experiência de carro de corrida para essa plataforma e faz todo sentido trazer o carro de Le Mans para cá, né? O powertrain de Le Mans, que foi o que eu entendi, certo? Para tudo! Para tudo! Que tampa de motor maravilhosa! E lembra os ribs da F40, né? Lembra? Lembra? Era da F40? É, da F40. Cara, que traseira ousada! Um uso extensivo de grade. De novo, a gente tem aquelas linhas mais retas, mais retilíneas. Aí o corpo está dentro aqui. Você tem essas linhas retilíneas abrigando um corpo todo escultural, né? Veja como, olhando desse ângulo aqui, o carro está mais arredondado, mais Ferrari, menos Lamborghini, né? Só que aqui na traseira já eles não estão trabalhando com lanternas redondas. A gente tem aqui essas linhas bem chatas, né? Esses traços que fazem a lanterna. Essa parte aqui do carro está maravilhosa. Aí eles entram aqui e tem um contraste, né? Você tem essas linhas arredondadas no scoop aqui, nas arestas desses quadrongos, né? Oblongos que nós temos aqui. E aí as linhas da lanterna e da traseira do carro são retas, né? É, está claro que é um híbrido. É um híbrido. Podia ser que nem a LaFerrari, né? Que ela, em termos de design, seria mais redonda. Mas, enfim. Vamos continuar. Então vem com V6. Olha lá. Então a gente tem aquela suspensão meio com os amortecedores para dentro, que é o típico de um carro de... Bom, o carro de corrida seria no sentido do carro, né? Um F1, por exemplo. Mas aqui a gente tem essa estrutura. Dá para ver que a estrutura do carro aqui, ó. Ela amarra o carro por cima e é tudo de fibra de carbono, né? Uma coisa é a McLaren produzir o mesmo chassi, né? A mesma bolha e aí a partir disso ela vai mudando o carro. Faz... Na mesma carroceria faz uma 540. Pega a mesma carroceria, modifica algumas coisinhas. Faz uma cena, né? Só que isso aqui, ó. Essa parte estrutural do carro que a gente está vendo aqui, que são colunas de fibra de carbono, assim, parrudas, né? Junto aqui, ó. Aqui a gente já está vendo a parte do corta-fogo do motor. Olha, tem uma espécie de nível aqui, ó. Mínimo e máximo. Olha, talvez o reservatório de óleo seja integrado atrás do corta-fogo e a gente tem só esse espia. Por que não, né? E aí aqui o motor V6. Tá, agora caiu a ficha. Um hipercarro com 6 cilindros. Complexo e polêmico. Por que não botar o V8? E qual que é a pegada do V6, né? Poxa, um hipercarro, geralmente você vai esperar um desempenho descomunal do powertrain. Para você ter isso, você precisa ter deslocamento, certo? Então, deslocamento está sempre relacionado com o número de cilindros. Quanto mais cilindros, maior a possibilidade de deslocamento. Apesar que a Ferrari tinha motores V12 de 2,5 litros lá, quando ela começou a fazer motor, né? O Colombo. O Colombo começou com menos de 2, 12 cilindros, menos de 2 litros. Mas chegou até o 6,5, que é aquele equilíbrio ideal de dimensionamento das peças e massa, etc. 6,5 é mais ou menos o ideal para um carro de rua. A outra alternativa é você trabalhar com deslocamento menor para aumentar um pouquinho a eficiência, diminuir o atrito interno do motor. E você põe dois turbocompressores lá dentro para injetar uma quantidade de ar equivalente a um motor de 6 litros, 7, 8, dependendo da pressão que você trabalha. Só que, se você tem um motor que seja de 3 litros, 3,5, 4 litros, se eu não me engano, esse aqui deve ser por volta de 3, ele ainda não falou. Para você produzir, sei lá, 800, 900 cavalos, você vai precisar de muita pressão. Muita pressão significa turbina grande, significa turbo lag, muita pressão significa muita temperatura. Você vai ter que ter grandes intercoolers, então significa complexidade. Então há um equilíbrio das coisas aí. Ah não, Guilherme, mas o carro é híbrido, então a gente entra com o powertrain híbrido, com mais motores elétricos, para fazer o conjunto da obra ter 1.200 cavalos, menos do que a W1. Mas a W1 era a tração traseira, aqui é 4x4, o que faz muito mais sentido quando você tem esses níveis de potência e, que nem eu falei, mais de, nesses casos vamos falar, mais de 80 kg de força entregues em um único eixo. Geralmente o traseiro. Então assim, a escolha, e no fim, beleza, a gente sai de um V12 aspirado maravilhoso, com equilíbrio de litragem bom, de 5 a 7 litros, certo? Aí a gente cai numa híbrida, que é a LaFerrari, mas ainda com V12, e aí a gente colhe o motor, joga pressão positiva, para tentar compensar isso e, provavelmente, os motores elétricos vão entrar e vão fazer grande parte do trabalho. Ok, senhores, eu já dei numa SF90, mais de uma vez, na verdade, e é um carro descomunal em termos de desempenho. Lá eu tenho um 4 cilindros, um V8 e não um V6, né? Então assim, escolha de botar o V6 na F80, na F80, não que não seja um senhor motor, mas... E o ronco, né? Enfim, vamos ver, vamos continuar. A gente está só em 2 minutos de um vídeo de 17. 3 litros, V6, 2 turbos, atrás, só o motor, 900 cavalos. Olha só, foi o que eu acabei de falar. Você extrair 900 cavalos de 3 litros, é... Bom, tem a questão do giro. Às vezes eles podem compensar isso fazendo o motor girar um pouquinho mais, né? Girar lá na casa dos 8, dos 9, mas geralmente V6 não tem um equilíbrio de virabrequim para pegar essas velocidades, né? Harmônica e tal, o desbalanceamento dos componentes lá dentro do motor de um motor V6 é difícil girar. Ou seja, eu espero que esses 900 cavalos provavelmente vão estar sendo atingidos com pressão de turbina. mais temperatura. Então ele produz 250 cavalos mais do que da 2,9,6. Olha só o powertrain, estamos aqui com o powertrain já exposto. Certo? Um motor elétrico lá na dianteira, provavelmente ele vai explicar mais, mas vamos ver o que a gente consegue. Parece que tem um pack de... Isso aqui é um inversor ou uma bateria? Não dá para saber, né? Porque a gente não tem cabo saindo daqui. Mas lá na dianteira parecem ser dois motores, talvez um para cada semi-eixo aqui, separado. Aqui eu tenho o pack de baterias, deve ser uma altíssima densidade energética aqui, né? Quantidade de watts que consegue botar ali nesse espaço, nesse volume, nessa massa. E aí aqui atrás a gente tem lá o V6 da 2,9,6 produzindo... Olha, esses coletores estão diferentes, né? Ah! Eu tenho turbo compressores elétricos aqui, senhores. Dá uma olhada... Deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza, peguei o powertrain elétrico traseiro aqui, certo? Então vamos lá. Eu tenho dois turbo compressores híbridos, provavelmente, que trabalham com o sistema elétrico, certo? Olha aqui as três fases. Essas três fases estão vindo deste inversor aqui, certo? O inversor vai ser alimentado... Aqui, aqui, certo? Então isso aqui é alimentação. Outra alimentação. Aqui, mais três fases indo para essa turbina. Aí lá dentro, ó, mais três fases para o motor elétrico que está entrando aqui. E aí essa transmissão toda estranha aqui. Tem quatro casas de transmissão aqui? Que coisa maluca! Isso aqui parece ser o diferencial, certo? O semieixo traseiro vem daqui. Então eu tenho uma caixa aqui e eu tenho uma outra caixa aqui. Essa segunda aqui, provavelmente... Essa daqui, provavelmente as engrenagens, certo? Porque até eu tenho uma espécie de semieixo aqui, parece passando aqui. Um eixo de... O que que é isso aqui, mano? Sei lá. Que coisa estranha. Hã? Essa daqui, provavelmente a caixa com o acoplamento de embreagens. O outro motor elétrico que está aqui. Hã? Dá para ver ali, ó. As três fases entrando. Será que tem aproveitamento de temperatura? Ou essa aqui são as turbinas híbridas? Curioso. Ele ainda não falou. Aqui, ó. Bomba de alta. Hã? Aí a gente cai... Vou fazer aqui. A gente cai aqui no reio de combustível. Um, dois e provavelmente três bicos injetores. Aqui o sistema de fase do motor. Hã? Aqui escape e admissão. Admissão, borboleta. Um, dois, três cilindros. Certo? Aumentar o tamanho aqui para vocês. E aqui na frente parece que tem uma polia de acessórios aqui. Mas não estou vendo os acessórios. Hã? Interessante. Vamos voltar para o vídeo. E continuar. Então, o motor elétrico ali. Packing de bateria. Potência combinada. Então, olha lá as turbinas. Os e-turbos. Então, a gente tem uma turbina IHI. Olha só que interessante. Eu mostrei lá no vídeo da F40. Que a F40 utilizava uma turbina IHI. E aqui, aí a gente entra na 488. O retorno era turbo. Turbinas IHI. E agora na F80, a IHI. IHI é uma empresa japonesa. De indústria pesada. Geralmente, o pessoal que trabalha com fabricação de turbina são grandes siderúrgicas. E é o caso da IHI aqui no caso. Muito curioso também essa questão dos coletores. Olha. Os coletores não parecem estar equalizados. Não faz muita diferença. Só que isso é uma questão mais acústica, né? Mas muito curioso. Então, entre os coletores. Aqui eu tenho duas wastegates eletrônicas. Nenhum sensor de rotação aqui na parte dianteira da turbina no compressor. Isso porque eu tenho um sistema elétrico acoplado. E provavelmente a medição vai ser feita lá pela caixa central da turbina, né? Se comparado, por exemplo, com a SF90, né? Que tem um sensorzinho de rotação aqui do compressor. Certo? Ok. A ideia do turbocompressor elétrico é você ter... Eu já expliquei isso no vídeo da AMG, do M139, né? Um dos primeiros carros de produção de rua a utilizar um turbocompressor com auxílio elétrico. Resumindo, dentro do turbocompressor você tem um motor elétrico. Então, o turbocompressor precisa girar numa certa velocidade para produzir pressão com eficiência, né? Volume e pressão com eficiência. Eu já mostrei isso no vídeo do Corvette, quando eu fiz aqui a reação do Corvette. E a Ferrari foi lá e botou dois turbocompressores no V6 de 3 litros. Basicamente é o seguinte, toda hora que você for pisar no acelerador a turbina já está lá na sua faixa de eficiência ideal, né? Que eu já expliquei lá no vídeo do Corvette. Eu não vou fazer isso aqui de novo para não deixar muito longo o vídeo. Então, resposta de acelerador foi o que eu acabo de falar. E aí ele vai passar para o Jack. Aí a gente tem lá a carroceria de fibra de carbono. Olha que nem eu falei, esse membro, essa parte do rear member, né? Do rear chassis aqui. Abraçando o carro por cima, inclusive, ó, são duas longarinas desse lado. Aí a gente tem aqui a amarração da longarina, que vai ter a sua, cada uma vai ter a sua torção. Eles amarram por cima, né? Põe uma espécie de capela, de catedral em cima, amarrando com uma belíssima fibra de carbono que acaba virando um item estrutural também. Muito comum a Ferrari utilizar materiais um pouco melhor acabados na parte visível do carro e quando a gente trabalha em partes não visíveis, o acabamento é mais rústico, né? Assim como eu venho falando. Mas interessante a Ferrari utilizando essa célula de carbono aqui. Deve ser só da F80, né? Porque o que significa que vai ser caro. Outra coisa que chama atenção aqui, ó, dá uma olhada. Que nem a gente mostrou lá no Bugatti, que utilizava aquelas formas biomecânicas, né? Pra fazer o formato dos braços de suspensão. Então eu tenho aqui a bandeja superior. Dá uma olhada aqui na bandeja superior do eixo dianteiro. Tá vendo esses formatos aqui? Parece uma clavícula, né? Essa daqui é aquela escola de design que utiliza provavelmente inteligência artificial pra criar esses membros como se fossem ossos, né? Pra você ter o equilíbrio perfeito entre massa, peso e rigidez e função, né? Não é à toa que o nosso corpo, o nosso esqueleto e de outros animais também seguem formas parecidas, né? E a gente viu isso aplicado lá no Bugatti, né? Como carro de produção. E a Ferrari aqui também utilizou isso agora pra fazer as bandejas, né? As inferiores parecem ser mais básicas. Agora a superior aqui, todos esses formatos mais orgânicos, né? E outra coisa que chama atenção aqui, né? Uma senhora asa com os motores elétricos aqui. Parece elétrico. Não acho que seja hidráulico, que nem na McLaren. Parece ser elétrico, mas assim, uma senhora asa na traseira, né? E na dianteira ainda utilizando aqui metal, metal e metal. A Lamborghini aqui já tá utilizando a fibra de carbono também nos componentes de carroceria, geralmente ligados a impacto, que vai ser mais caro pra consertar se você bateu a sua revuelta. Olha só de novo. Parece que são 13 motores no carro como um todo. Cara, olha, nossa, a suspensão tem um motor elétrico. Tá vendo aqui? Pra que isso? Controlar a altura, talvez? Porque a gente tem um sistema push-rod aqui, né? Que estranho. Vamos ver o que ele fala? Olha a tex aqui, ó. Que curioso. Olha só. Tem um motor, ó. São duas fotos, é um senhor aqui. A Ferrari utiliza muito sistema magnético pra controlar a rigidez de amortecedor. Mas isso daqui, com essa câmera estéreo, olha aqui, ó. Três fases aqui, senhores. Aqui a gente tá vendo duas, né? Mas desse lado aqui dá pra ver três. Então isso aqui é um motor elétrico. Motor elétrico pra fazer o quê? Controle de carroceria? Que nem a McLaren utiliza a hidráulica? Curioso. Não vai ser a rigidez de amortecedor, não precisa disso. Eles utilizam o fluido magnético. Enfim. Olha lá o sistema híbrido da turbina. Então lá, não dá pra ver o motor elétrico aqui, mas ele tá aqui entre o compressor e a turbina. Ele fica no meio dos dois aqui. Olha lá, a bandeja que eu falei é super... A inferior, ela ainda é normal, né? Mas a inferior é normal, mas a superior já tem esse formato de osso, né? Nossa, olha a complexidade dessa suspensão, cara. Isso aqui... Provavelmente um sistema de esterçamento traseiro. Ou o ajuste da convergência traseira. Mas se isso aqui for um atuador, que parece ser, né? Porque a gente tem uma coifinha aqui, significa que a gente vai ter um movimento desse lado. Provavelmente se isso aqui é... Nossa, um sensor de aceleração aqui em cima. Ou temperatura, mas acho que é aceleração pelo tamanho. Nossa! Que complexo! E a estrutura, ela parecia ser de carbono, mas aqui parece ser metal. Um mix dos dois. Uma suspensão ativa de 48 volts. Aí a gente tem quatro motores elétricos pra controlar o ângulo e a altura. E aí assim, pô, beleza, trazendo 13 motores elétricos, ou mais aqui, não lembro o nome, pro carro, traz a complexidade? Traz. Mas de certa forma, motores elétricos são mais confiáveis do que atuadores hidráulicos. Então, motores hidráulicos com o tempo vão dar vazamento. A utilização de motores elétricos traz uma confiabilidade maior pro sistema. Olha lá, a mesma carcaça externa que a gente vê no câmbio da SF90, eu tô vendo aqui. Essa parte traseira é um pouco diferente, obviamente, um trocador de calor aqui. E essa é a parte das engrenagens, né? Tem um eixo aqui, aqui aparentemente o segundo eixo. Ó, tem um terceiro aqui, que pode ser o primário. Velocidade final de 274 milhas por hora. Cara, quanto que dá 274 milhas por hora? 440 quilômetros por hora. É velocidade de Bugatti aqui, senhores. Mas quem compra um carro desse pra dar 440 quilômetros por hora? Então, mais rápida que a W1, que nem eu tinha citado. Porque a W1, ela entrega mais potência, só que tem um eixo só. É o que eu expliquei lá no vídeo. E as pessoas falam, você tá falando mal da W1. Eu falo, eu tava analisando o carro, senhores. A Ferrari tá entregando um pouquinho menos de potência, só que com uma divisão mais inteligente desse torque entre os eixos, né? O que vai fazer com que o carro tenha um desempenho muito melhor. Como eu falei, a McLaren não vai utilizar essa potência de primeira, segunda e terceira. Por mais que ela possa ter o melhor carroceria, a melhor suspensão da história pra um carro de tração traseira. Ainda assim, é potência demais pra um eixo só. A Ferrari equilibrou isso em dois eixos, com dois motores elétricos na frente e provavelmente muito mais peso também, né? Mas enfim, é tudo um equilíbrio da obra. Aí a gente tem uma SF90, só que parece uma mistura de SF90 com uma versão de pista, mas parece ser a F80, né? Olha lá, a Ferrari, como ela é linda, maravilhosa. Que carro lindo. Aí o design vai falar de aerodinâmica. É um dos fatores mais importantes. Falando que a aerodinâmica é o novo campo de batalha dos supercarros. Então, mil quilos de downforce a 150, 200 por hora. E produzido pela parte inferior do carro. Uma parte de sucção mesmo. Nossa, aí tem um negócio aqui na frente. Então, abaixo do painel inferior, tem uma aleta. E aí você vê, só essa barrinha vai mudar o perfil aeronífero. Nossa, dá uma olhada nessas aletas, cara. Olha a altura dessas aletas aqui na parte inferior. Então, toda a aerodinâmica do carro aparentemente está na parte de baixo do carro. Que é o jeito mais inteligente de você fazer isso. A não ser que você esteja falando de um carro de rua, que vai bater nas lombadas e, enfim, isso aí vai quebrar com o tempo e a aerodinâmica vai mudar. Mas é uma F80, porque vai usar uma F80 na rua. Na Europa as pessoas usam. E aí, só essa barrinha muda todo o perfil aerodinâmico do carro. Uma barrinha muito parecida da GT3, né? A GT3 992 tem duas barrinhas aqui também. Você abaixa só isso aqui. Você muda o downforce lá e 50kg na dianteira. Olha como o carro tem duas linguagens completamente diferentes dentro dele mesmo, né? Essa parte mais quadrada aqui da dianteira. E aqui na traseira, um design mais Ferrari, né? Com, enfim... Olha lá. Difusores. Difusores. Para você ter um difusor inferior, para ter bastante eficiência, eles têm que começar o mais cedo possível. Então, ele tem que começar bem e cedo. Ah, então a cabine, ela foi apertada, ela foi diminuída para fazer com que esses difusores tivessem uma função aerodinâmica também. Então, é isso aqui que vai até lá, afinal. Essa parte de carbono preto aqui, que vai casar aqui nessas saídas aqui, certo? No extrator traseiro. E tem a asa com os winglets. Olha lá. Olha o tamanho das hastes, cara. Que coisa... Brutal! Você vê, ela tem também na traseira uma saída de escapamento um pouco mais comportada, mas mais bonita do que eu vi lá na W1, né? Mais simples, tá? Uma saída única. Mas veja como que não precisa ficar inventando novo, né? Ficou mais harmônico essa traseira em relação à ponteira. O resto, esse recorte mais reto e tal. Enfim. Tá falando da aerodinâmica, como que ela vai influenciar na velocidade final e gerar drag nas curvas, né? Gerar... Então, vamos falar do sistema de suspensão, quatro motores elétricos. Não precisa de barras sabizadoras. Tá certo. Tá certo. Então é o seguinte, a McLaren sempre se destacou entre as super montadoras pelo seu sistema ativo e de suspeição, certo? Utilizava nos próprios amortecedores a distribuir a pressão hidráulica pra quando o carro tivesse fazendo curva e ele tivesse inclinando, o amortecedor que tá mais comprimido aqui, ele vem e empurra o carro pra cima, isso aqui dá uma aliviada e tal. E aí o carro tem sempre a mesma compostura, ele apoia melhor as rodas no chão e consegue lidar melhor com as forças, entrega de torque, de contornos de curva, certo? A Ferrari, ela trouxe um sistema que não é hidráulico, é elétrico, que vai fazer a mesma coisa, mas com uma preocupação não de gripe no chão, mas mais preocupado em manter o perfil aerodinâmico do carro. Ou seja, quando o carro faz a curva, ele vai levantar, o lado externo da curva vai levantar mais, isso vai mudar a aerodinâmica embaixo do carro. Então eles vão lá e jogam o carro eletricamente com aqueles atuadores, pra que esse lado que tá levantando ele voltar a encostar ou ficar próximo do chão e manter o perfil aerodinâmico ali, não separar o fluxo e manter o carro grudado no chão. Olha o que eles estão pensando em aerodinâmica, pelo menos essa é a explicação que ele tá dando. O sistema de ativo de suspensão tá pensando em aerodinâmica. Lógico, ele vai gerar mais força, vai equilibrar mais as forças, mas curioso. Então olha lá, sistema touch também, aí tem um sistema de lift, pra você não ralar aquelas aletas que eu falei lá na frente. E ainda dá pra regular a altura do carro aqui, olha aqui a rosca, olha a rosca aqui senhores. Que coisa absurda. Olha só, olha aqui a bandeja superior, que obra de arte, né? Olha só o disco ventilado aqui, duplamente ventilado e uma senhora lapa de disco, né? Composto de carbon ceramic, provavelmente de pistas. Quem que fabrica isso aqui? Maxon. Tá bom. Duto de freio e refrigeração. Olha a estrutura do carro e fibra de carbono. Dois padrões de fibras diferentes aqui, né? Outro padrão de fibra. Três padrões de fibras diferentes. Gente, esse, 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 né? Aqui nessa parte que vai ficar escondida mais rústica. Então esse formato foi impresso na impressora 3D, as bandejas superiores do carro. Olha aqui os pequenos ossinhos aqui, tá vendo? Olha aqui, que coisa maravilhosa, hein? Muito legal. Muito legal mesmo. O senhor trocador de calor ali atrás. A transmissão 8 velocidades. Os freios. Rodas de carbono. Acho feio. Pronto, falei. O pneu Michelin Sport Cup. 2R. Então eles jogaram os passageiros mais pra trás. Mais próximo ao motor. Pra criar esse perfil aerodinâmico inferior do carro. Parece ser o highlight do carro, né? Aerodinâmica é tudo aqui, pelo que eu te digo. Mais rigidez torcional na carroceria. Tá falando que o carro é brutal em termos de estética. Tá falando de carro. Olha de frente. O carro, ele tem uma presença descomunal de frente, certo? Não parece o mesmo carro de lado. O carro que você tá vendo de frente, você vai pro lado, parece outro carro, né? Olhando essa frente, da 12 cilindros, da Daytona. Olha, super, super baixo, né? Então o carro com a frente baixa, a própria bolha da carroceria tá esticada bem pra trás, né? Você tendo essa massa mais lá nos dois terços finais do carro. É, deve ser um soco na cara isso aqui ao vivo. Tá falando de beleza agora? Se é belo? Mais belo que uma LaFerrari? Não. Esse carro é brutal. É tudo sobre tempos de pista. Sobre tempos de pista. Quem que compra uma F80 pra andar na pista? Fica a pergunta. E aí ele falou do Dodge Cilindri, Dodge Cilindri, Dodge Cilindri, e aí ele usou o visor dianteiro da 12 cilindros. E ele gostou desse óculos Ray-Ban, não, Ray-Ban não, o óculos. Aí tem o perfil aerodinâmico ali na frente, que a gente já via na pista, né? Ficou pro mercado a Ferrari trazer isso aí. 20 e 21, a dianteira é 20. E a traseira é 21. E aí tem dois elementos, né? Opa! O elemento do teto tá meio que flutuando com o elemento da porta, né? E aí cria essa parte dos intakes. Intercoolers. A Ferrari continua insistindo em intercoolers gigantescos, de fato. Mas a Ferrari continua utilizando intercoolers pra fazer o arrefecimento do ar pressurizado. Tem mais dois radiadores aqui na traseira, provavelmente pro sistema de transmissão e parte elétrica. E mais três radiadores aqui na frente. Mas a Ferrari continua utilizando intercoolers. Em vez de watercoolers. Seis scoops falando do V6, né? Ele tá falando agora da V6. 499 ganhou alemãs com V6. Os Porsches, o 963 com V8, né? Então eles querem trazer essa experiência de pista campeã pra um carro de rua. Ok, faz sentido. Faz sentido. Mas se fosse um V8, seria melhor. Um. 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 Então não é um design que pega em você, de fato. Mas o chefe de design da Ferrari. Aí esse é o chefe de design da Ferrari. E esse shape, é certamente true to what lies underneath. An aero-obsessed race car for the road. Speak. Então, olha aí, caiu a W1. Então eles falaram que o design é uma homenagem ao que se esconde por debaixo da casca, né? Que é um carro com uma fixação por aerodinâmica. Bela trocadilho. Uma fixação por aerodinâmica e desempenho em pista descomunal, né? Agora ele tá citando a W1. Ele não falou das portas, né? E... Que nem eu falei, que a W1 foi lançada junto da E80, né? E... A McLaren... É curioso, né? A Ferrari botou portas com ângulos de edros e a McLaren saiu do edro e foi pra casa de gaivota. Mais potente. Só no eixo traseiro. Boa sorte com isso. Tá vendo? Tá vendo? O cara da Top Gear concorda comigo. Acho que ele assistiu o vídeo da Vanguard. E aí, a gente tem um RuneSeg? Não, um Porsche? Que RuneSeg? Que que é isso aqui? Ah, o Mission X. Você lembra que Porsche revelou a Mission X um ano também, mas eles provavelmente estão secarem as suas mentiras, achando como colocar um motor dentro, devido a falta de demanda para o Hypercars pura. Mas você vê o que eu estou vendo? A Honda 30 Part 2 testa, que é definitivamente melhor. Não, não estou brincando. Vamos ver dentro? Então, eles estão esperando alguma resposta da Porsche. A Porsche foi pra tudo elétrico. A Porsche saiu da pista. Olha lá o ângulo. Olha só o que fica de roda dianteira aqui, ó. Então, o carro seria super afinada, né? Nossa, olha a grossura dessa porta. E você pode ver a forma que ela está bonitamente tapando dentro das ruas fronteiras, podendo até pôr o volante no meio, né? Não, essa coisa de McLaren. Olha só o interior. É um carro de corrida. E o espaço do estriba é pequenininho, então é fácil de entrar. Então, é um 4 pontas. 5 pontas. E tudo voltado para o motorista, né? Para o piloto, seria o certo. Então, a ideia seria que você estivesse dirigindo um carro de um lugar só. E eles falaram de botar o carro no meio. Ele falou, olha lá, eles consideraram botar o volante no meio. Parece que eu já assisti esse vídeo, mas não. Estou assistindo junto com vocês. E eles trocam as cores do carro. Olha aqui, assim, o banco, na verdade, é o carro, né? Ali, ó. Você não vai regular nada aqui, ó. O branco, ele está moldado no carro. Né? Olha lá, coluna já é o banco. Porque a coisa mais legal é... É você andar de passageiro desses carros. Muito mais emocionante do que dirigir. E aí, aqui, ó. O painel, aqui a gente tem o painel para o passageiro. Aqui, uma espécie de mini display aqui. Aqui, o controle de marchas. Tudo no volante. E continua... Não, parece que não é tudo touch, não. Ok? Para um carro de competição, de corrida, você botar touch, seria você estragar a interface homem-máquina. E parece que eles botaram alguns botões, certo? O manetino é botão. Aqui no... Do sistema híbrido não é botão. Vai ser touch. Mas é o que, ó. Isso aqui é botão, ó. Certo? Você vai usar toque. É ruim. É ruim. É, eu falei isso no vídeo da SF90. Você está lá dirigindo, você encosta no volante. Você faz alguma função que não era para fazer, você bate. Então, esse vai ser o volante futuro de outras Ferraris. Que é uma... Volante fatiado em cima e embaixo, base quadrada em cima e embaixo. E mais esticada, né? Que parece um volante mais de Fórmula 1. Então, as aletas de carbono. E eles voltaram com botões... Caramba, eu juro para vocês que não assistiram esse vídeo, velho. Mas eles jogaram os botões de novo. Que é exatamente o que eu falei, cara. O ar-condicionado ainda é touch. Manetino. Sport. E o botão do amortecedor também. E o botão do amortecedor, para o modo soft, não falou. Então, o modo elétrico. Eu já expliquei isso no vídeo da SF90. Vamos ver se mudou alguma coisa. Não tem módulo elétrico. Então, você não vai conseguir sair com o carro só no modo elétrico. Sempre com o motor ligado. É, não tem o E, né? O E estaria embaixo do H, o módulo 100% elétrico, né? E aí, Race e Time Attack. Então, o modo Race, Qualify Mode. Não recarrega as baterias, só empurra o carro para frente. E se não regenera, você não tem desaceleração. Agora, vai falar do interior, que é mais industrial. Com parafusos Allen expostos. Com parafusos Allen expostos. Com o carregador de celular. Nessa ponte. Então, eles botaram uma câmera no que seria o espelhinho retrovisor. Estão preocupados com a usabilidade do carro na estrada. E o carro vai ser macio na estrada. Para usar no dia a dia. E ele dirigiu o Valkyrie recentemente. Com o carro um pouco menos extremo do que o Valkyrie. É um carro um pouco menos extremo do que o Valkyrie. E oferecer as frutas viscerais do Valkyrie. Uma vez que saímos lá. Ou vamos ter que esperar e ver. E uma coisa que ele esqueceu de... Que ele esqueceu. O sistema de pressão do motor. Ele utiliza os pontos da pista. Para calcular o boost ideal. E grava. 3.1 milhões de libras. Alguma coisa milhões de libras. Vão fazer 700... Vão fazer 800 carros. E todos já vendidos. Será que um V6 é o suficiente para um super carro? Para um hypercarro? As pessoas se importam por números de cilindro? Sim. Sim. Como que esse carro vai bater a W1? Mesmo níveis de potência e ground effect? De certa forma, não. Se o carro vai ser tão bom na pista. E tão confortável para uso na estrada. Ele não tem nenhuma dessas respostas. E ele vai passar quando ele estiver dirigindo o carro. Ok, senhores. Desempenho talvez muito mais... Vai ser... Se o carro vai quebrar ou não, a gente nunca vai saber. Só na prática. Agora, de desempenho comparado com a W1, acabou a Santíssima Trindade, na verdade. Porque a Porsche está com um 100% elétrico. Que virou Mission X. Beleza. Quero ver o cara de GT3 RS comprando um Mission X. Quero ver. A Ferrari fez talvez o powertrain mais equilibrado que tem, em termos de conceito, etc. A McLaren tem o powertrain mais raiz, tração traseira, V8. Com um motor elétrico mais simples. Eu acho que a F80 no longo prazo... Boa sorte. Lembrando, por que eu estou falando isso? Porque a F80, uma F50, até hoje, você dá partida no carro, você tem um motor a combustão com 12 bicos e injetores, duas bombas. Ele é consertável. Imagina uma F80 daqui a 30, 40 anos. Nesse ponto, a McLaren está na frente, porque ela está mais simples. Um motor elétrico só e ainda você desacopla ele da transmissão. Aqui eu não vi essa possibilidade. Ali o negócio está tudo sanduichado, com toda aquela complexidade na suspensão, mais dois motores elétricos lá na dianteira. Está complexa a F80. Nesse ponto... É... Design está complexo, o powertrain está complexo, a aerodinâmica, pelo que eu entendi, imbatível. Me diz aí o que você acha do carro, aqui embaixo. Eu não sei, eu estou com sentimentos misturados, mixed feelings aqui. Tchau. 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 Tchau.